A primeira pergunta é para o professor Fábio Medina, sobre os órgãos públicos, sobre o poder executivo, o setor público, que o senhor já fez parte dele, o senhor comentou aqui, como seria a dificuldade, o grande desafio de implantar uma cultura de compliance dentro do setor público. Nós exploramos bastante em relação às empresas, hoje foi dito de manhã, me marcou bastante pelo juiz do Rio de Janeiro, doutor Bretas, sobre a questão do judiciário ter o compliance. Como o senhor vê o poder público implantando uma política de compliance? Isso é possível no Brasil? Gostaria de agradecer a pergunta, mas, antes de respondê-la, também registrar minha homenagem à Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, pelo extraordinário trabalho que vem realizando pelo nosso país. Bom, essa pergunta sobre o compliance no setor público também complementa um pouco a nossa exposição. já a legislação, nesse sentido, no Brasil, o compliance no setor público tem sido implantado. Cada vez mais há essa exigência. A dificuldade é justamente quem é que tem o controle sobre as estatais. Então, parece que o compliance no setor público pode esbarrar um pouco nesses obstáculos. Mas já há exigências, nesse sentido, de implantar mecanismos de política de integridade também, tanto nas empresas estatais, quanto também no próprio setor público estrito-senso. Quer dizer, a política de integridade, ela permeia tanto o setor privado quanto o setor público. Mas nós sabemos que o setor público brasileiro ainda carece de uma série de aperfeiçoamentos como um todo. Por exemplo, a meritocracia, principalmente no poder executivo. Nós sabemos que quando há mudanças, por exemplo, no primeiro escalão do poder executivo, se modificam muitos cargos. E nós temos um problema de descontinuidade das políticas públicas por falta justamente de uma perspectiva de permanência, de visão, até às vezes me parece que existe ainda uma cultura pré-veberiana, em certo sentido, pelo menos nos primeiros escalões ainda, no poder executivo. Não falo só no âmbito federal, mas em todos os âmbitos federal, estadual, municipal. Porque se troca um chefe de poder executivo, troca o partido político e se trocam muitos cargos. O governante que vem depois do outro, ele troca, ele não prossegue com as políticas anteriores. Então, é muito difícil se falar no compliance, no setor público, estrito senso, quando se tem ainda essa cultura de falta de continuidade das políticas públicas no setor público. Nós temos instituições extremamente consistentes dentro do setor público. A advocacia pública, as instituições públicas que estão aqui representadas, a magistratura, o Ministério Público, enfim, até mesmo as Forças Armadas. Nós temos outras instituições extremamente sólidas no país, mas nós ainda temos que... Temos estatais muito sérios, infelizmente tivemos problemas agora desvendados pela Operação Lava Jato, que acabou trazendo à baila as vísceras da República na questão da corrupção nas estatais. Mas, lamentavelmente, por exemplo, nós vivenciamos agora o tema do compliance na Petrobras. Mas o que se viu? O escritório contratado para fazer o compliance na Petrobras foi por cerca de 100 milhões, não sei se foi 100 milhões de dólares ou 100 milhões de reais, enfim, está vivenciando uma crise tremenda. envolvido ele próprio no escândalo de corrupção. Então, nós temos também na Eletrobras um outro escritório contratado, um escritório, inclusive, americano, está sendo investigado também por compliance. Então, nós temos hoje também uma devassa sobre essa indústria do compliance. Não se pode esquecer isso. Já há uma investigação sobre a indústria do compliance no Brasil. Já há uma investigação muito séria sobre a indústria do próprio compliance. Tem que chamar atenção para isso. O que é bom. É bom porque mostra que as instituições investigadoras estão funcionando de modo muito forte no Brasil. E isso é muito consistente. Por isso que eu disse, chamei a atenção, porque esse compliance de fachada e o mesmo compliance, ele está sendo revisitado e fiscalizado permanentemente. Permanentemente. Então, tudo está sob depuração permanente no Brasil. O que mostra que o Brasil é um país sério. Quer dizer, as instituições estão funcionando. Quer dizer, quem for se aventurar, por exemplo, hoje... Porque surgiu, naturalmente surgiu, com essa questão do compliance, eu lembro de um professor no meu doutorado, fiz o doutorado sobre orientação do professor Eduardo Garcia de Enterria na Universidade Complutense de Madrid. E tem um professor lá, o Alejandro Neto, na escola de catedráticos do professor Eduardo Garcia de Enterria, que falou, na época, escrevendo sobre a questão da corrupção, ele disse que a corrupção em si mesmo, às vezes, produz o mercado, a indústria da corrupção sobre a corrupção. Então, também existe isso. Quer dizer, aí surgiu uma indústria do compliance. E nós vimos isso no Brasil, nós estamos assistindo um pouco isso no Brasil. Quer dizer, surgiu, de repente, olha, é um mercado de compliance, de repente, um escritório da esquina passou a produzir compliance, era todo mundo produzindo compliance, e veio, e... Então, tem várias estatais, eu acompanhei isso de dentro também da própria AGU, alguns escândalos pipocando, nós temos na Eletrobras problemas, nós tivemos na Petrobras problemas hoje, nós tivemos em várias estatais temas relacionados a escândalos com o próprio compliance. Então, veja só. O compliance no setor público, ele traz à baila também problemas, mas mostramos que as instituições brasileiras estão funcionando com alta eficácia e muita efetividade. Mas o compliance no setor público é necessário, ele é imprescindível para a depuração das instituições. E o Brasil passa por esse processo de modo muito intenso e de modo muito eficaz.